Mais uma caixa que chegou aqui, Helder Fusco, ali da cidade de Curitiba, no Paraná. Quem mandou aqui, vamos ver. Esse é o reloginho, o Madison. Um Horis. Mais esse reloginho que acorda. Um relógio de bolso. Mais um outro relógio de bolso, um Omega. O que eu vou estar fazendo desse todos aqui, será esse reloginho aqui. O reloginho acorda que você vai acompanhar comigo aí, passo a passo, beleza? Beleza? Esse reloginho é uma tampa de pressão. Facinho de abrir. Olha só que maquinário lindo, hein? Retiramos a tige por este ponto aqui. Soltamos agora dois parafusos que se prende o relógio na caixa. Esse relógio sai pela frente. Aqui a gente vê que tem uma fendinha aqui. A gente coloca o estilete aqui também, força um pouquinho. Está solto o vidro. Retiramos os ponteiros. Os pezinhos desse mostrador aqui é preso por dois parafusos. A gente solta só um pouquinho. Aqui também. Prontinho, a gente já pode tirar o mostrador. Olha que máquina linda, hein? Como esse mostrador está muito conservado, né? É um mostrador no relógio antigo, diferente. Vamos guardar aqui nesse recipiente. Fica bem protegido. Retiro agora a roda Canon. Chossê. Essa ponte que segura a roda Minoteria, a gente vê um pouquinho de ferrugem aqui, mas não afetou em nada, é só superficial. Vamos retirar então também. Vamos ver se é a roda Minoteria. Vamos retirar aqui o setor da báscula. Uma molinha aqui louca para espirrar. A báscula. Esse direitinho não sabe que ele é parafusado, né? Apenas soltei um pouquinho para soltar a tige. Vamos para o lado de cá agora, retirando o balanço. Esse é um parafuso rosca esquerdo também. Esse aqui eu acho que também é, vamos ver. É também, os dois rosca esquerda. A gente vai também parafuso da âncora. O pessoal andou mandando mensagem para mim, que faz dias que eu não posto vídeo. É pessoal, estou muito atarefado aqui. Não estou tendo muito tempo para postar vídeos, viu? Eu também sinto muita falta, né? A gente se acostuma a postar vídeo, a interagir com a galera aí, né? Mas infelizmente as coisas apertam um pouquinho, né? Mas graças a Deus por isso também, né? A gente está trabalhando. Também defendendo o pãozinho de cada dia. Então, graças a Deus, tem acontecido uma coisa que eu jamais esperava, né? O canal Manual do Relogioeiro está cruzando aí fronteiras, vamos dizer assim, né? Todos os estados do Brasil. Tem recebido aqui o relógio de Brasília, Tocantins, Goiânia, Mato Grosso. Esse aqui, né? Que é de Curitiba, Paraná. São Paulo, então é recorde de São Paulo. Tem me mandado muito serviço. São Paulo é a capital, né? Eu sou de São José de Rio Pardo. O interior. Espírito Santo também tem recebido relógios aqui. Pará. Uma coisa que eu não esperava, depois que eu entrei no YouTube, é de questão de dois anos pra cá. É muito serviço, graças a Deus. E o pessoal muito bacana, que tem entrado em contato aí, né? Clientes que passam a ser amigos. Vamos retirando aqui. Essa é a última peça. Peças lavadas. Vamos, então, começar a montagem. Depois de tudo lavado. A ponte. Vamos colocar agora o tambor. Roda escape. Roda intermediária. Rodinha dos segundos. Vamos colocar a primeira ponte. A ponte pra prender o tambor. Seus parafusos. Seus parafusos. Vamos colocar a roda de carga. Colocar a molinha. Agora é a vez da roda de carga. Essa peça vai funcionar como uma catraquinha, impedindo que a corda volte quando ela é acionada, né? Quando a gente dá corda no relógio. Beleza. Colocamos agora este anelzinho. Esta outra engrenagem. E o seu parafuso rosca esquerda. Vamos agora colocar a âncora. Prender com a ponte. Prender com a ponte. Não apertar o parafuso totalmente até encaixar a âncora no rubi. Vamos dar uma verificada aqui no escape da âncora. Já dei um pouquinho de corda. Beleza. Vamos colocar agora o balanço. Este balanço esteve mergulhado na benzina, enquanto eu estive fazendo o serviço no relógio. Vamos encaixar aqui direitinho. É a hora do parafuso. Eu retirei o rubi do balanço para fazer a limpeza. Eu percebi que ele estava rachado no meio. Aqui está ele. Este rubi. O eixo do balanço trabalha dentro do buraquinho que tem aqui. Mas a gente vê que ele está quebrado. E por sorte, eu não tenho este eixo. Mas eu percebi que o SITS em automático 8200 é bem parecido. Vou experimentar para ver se serve aqui. Aqui tem o SITS automático, uma sucata. A gente vê que é bem parecido com o rubi, né? O rubi do balanço. Então deu certo o que eu tinha aqui. Deu um SITS em automático e deu certinho. Agora o setor da chave. Báscula. A mola. Prender com a ponte. Vamos colocar agora o chausset. Roda minuteria. Roda canal. E o mostrador. Olha só que show de funcionamento, hein? Finalizado. Tampa de pressão. Está aí, pessoal. Show de bola. Terminadinho. A gente vê que os números, tanto os números quanto os ponteiros, tem um lume, né? Vou colocar ele no escuro para a gente ver como ele fica. Olha só que show, hein? Dá impressão que o relógio está aceso. Beleza. É isso aí. Então está aqui o relógio que eu fiz o vídeo. Esse também já fiz a revisão, já está funcionando. Esse aqui também. Esse é o Madison. É um automático. E tem esses dois agora de bolso. Que ficarão para o próximo, né? Está aí. Esses cinco relógios é do Helder Fusco, lá de Curitiba, Paraná. Muito bem, pessoal. Cheguei ao final de mais um vídeo. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês que ficou comigo até o final. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.